Atenção, a chegada de uma frente fria na região sudeste vai trazer muita chuva e temporais para diversas cidades nas próximas horas. Não vai chover só no sudeste não. A previsão é de chuva em grande intensidade também no centro-norte do Brasil e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre como ficará o tempo no Brasil hoje. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. A frente fria que chega na região sudeste promete muita chuva e temporais em diversas cidades. Um alerta! Você precisa assistir esse vídeo até o final, pois eu vou explicar todos os detalhes sobre a atuação desta frente fria e você só vai entender se assistir o vídeo até o final. E eu quero começar esse vídeo deixando um aviso para você que mora em áreas de risco, como por exemplo, em costas, áreas que geralmente ficam alagadas, para já procurar um lugar seguro. Não espere uma tragédia acontecer para você buscar ajuda. Tem em mãos o telefone da Defesa Civil da sua cidade e também do Corpo de Bombeiros para solicitar ajuda em caso de emergência. Enquanto você assiste ao vídeo, já vai comentando como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Coloca o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. E aproveite para deixar o seu like, pois assim você vai ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Temporais e rajadas de vento devem ser registrados hoje nos estados da região sudeste. As temperaturas seguem próximas dos 30 graus no período de maior aquecimento, mas durante a noite as mínimas podem chegar a 13 graus em alguns municípios, em especial no estado de Minas Gerais. A causa dos temporais é o aumento da pressão atmosférica no Oceano Atlântico entre os litorais do Rio Grande do Sul e da região sudeste, com a alteração à chegada de uma nova frente fria esperada nos estados da região sudeste, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Mas como fica o tempo em São Paulo? A semana começou com sol, calor e pouca chuva sobre o estado de São Paulo, mas a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica e a circulação de ventos vai ajudar a reforçar as instabilidades e diminuir as temperaturas nos próximos dias. O sol predomina tanto na quarta dia 16 quanto na quinta-feira dia 17. As temperaturas sobem e faz calor sobre o estado de São Paulo. Na capital o tempo fica firme nesta quarta-feira, a máxima pode chegar aos 29 graus. Há previsão para pancadas de chuva entre a tarde e a noite no litoral e no interior, mas de forma isolada e sem grandes volumes acumulados. Na sexta-feira dia 18, a atuação do sistema de baixa pressão atmosférica e a circulação de ventos aumenta a nebulosidade sobre várias regiões do estado. O dia será mais instável com potencial para pancadas de chuva forte sobre várias áreas, inclusive na capital. As temperaturas também diminuem, a máxima não passa dos 25 graus. E como fica o tempo no interior? No interior, as temperaturas diminuem em relação ao começo da semana. O sol aparece intercalando pancadas de chuva em vários momentos e tem risco de raios e trovoadas. Mas como eu disse no início do vídeo, a chuva não vai se concentrar só no sudeste, vai ter chuva também no centro-norte do país. Como fica o tempo por lá? A semana começou com muitas áreas de instabilidades ativas sobre o centro-norte do país, que já provocaram muita chuva nas regiões norte e nordeste. Os próximos dias ainda serão marcados por tempo muito carregado, com risco de chuva frequente e volumosa sobre grande parte destas regiões. O tempo segue muito carregado nesta terça-feira dia 15, com risco de temporais no centro e leste do Amazonas, sul de Roraima, no Pará, Amapá, no estado de Tocantins também, por todo o estado do Maranhão e no centro-sul do Piauí. Manaus deve registrar grandes volumes de chuvas. No nordeste, as pancadas de chuva também podem ser expressivas sobre o oeste da Bahia. O interior nordestino terá um dia de sol e pancadas de chuva forte, principalmente à tarde. Na quarta-feira, dia 16, muitas nuvens se formam sobre grande parte do norte e nordeste do Brasil. Sobe em vários momentos no Amazonas, no Acre, no oeste e leste do Pará e no sul do Maranhão, no Piauí e também no oeste da Bahia. No decorrer da semana, não há previsão de grandes mudanças. O alerta é de temporais, com chuva volumosa e frequente sobre estas áreas. Os acumulados tendem a ser expressivos até o fim desta semana. E o tempo anda meio estranho aqui no Brasil, não é mesmo? O Rio Grande do Sul teve, nesta terça-feira, dia 15, o segundo dia seguido com mínimas muito baixas para fevereiro e marcas ainda menores que na véspera, uma vez que as menores temperaturas ocorreram desta vez em cidades da Serra e dos aparados que, no dia anterior, registravam nuvens na madrugada que impediam o maior resfriamento. Algumas cidades do sul registraram temperaturas entre 4 e 5 graus em pleno verão. Então, em algumas teve até geada. Então, é geada no sul, frio no sul, calor e muita chuva no norte, no nordeste e no resto do Brasil. O tempo está maluco, não é mesmo? E eu quero reforçar para você que mora em áreas de risco, como eu disse no início, regiões que geralmente já sofrem com enchentes ou em áreas de encosta, procure defesa civil. É sempre importante procurar um lugar seguro, já que a previsão é de muita chuva e temporais em boa parte do Brasil. Tenha sempre em mão o telefone tanto da defesa civil quanto do corpo de bombeiros para acioná-los em caso de emergência. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Olha, o comentário de vocês é muito legal. Eu gosto muito de ficar lendo, de deixar coraçãozinhos para você e também de responder seus comentários. Então, aproveita e já deixa o comentário aqui embaixo. E para você que chegou agora no canal, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui nós temos vídeos praticamente todos os dias. E assim que eu posto um vídeo, eu fico os primeiros 30 minutos lendo e respondendo os comentários. Então, se você quer conversar comigo, esta é uma ótima oportunidade. Você pode conversar comigo também lá no Instagram. O meu arroba está aqui em cima. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula. Envia para todo mundo que você conhece. E eu sempre deixo no final dos vídeos, uma tela final com recomendações de vídeos que você pode gostar. São playlists que falam de terremotos, tsunamis, condições climáticas. Vale a pena você conferir. Então, já maratona, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas playlists. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Atenção, a chegada de uma frente fria na região sudeste vai trazer muita chuva e temporais para...